Olha, e tem mais recado da APOS, não é isso, dona Maria? Exatamente, Neto. A informação que chegou é que a deputada estadual, professora Bebel, que lançou nessa semana o abaixo-assinado online em defesa do IANSP, que é o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, e irá participar nessa quinta-feira, dia 25 de novembro, de ato público em defesa do Instituto. O ato acontece às 10 horas da manhã em São Paulo, em frente ao IANSP, que está localizado na Avenida Ibirapuera, número 981, e visa protestar contra a intenção do governo estadual de integrar o Instituto a uma fundação privada, conforme consta no projeto de lei 770 deste ano, que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo, o que só irá contribuir para priorar ainda mais os serviços oferecidos pela instituição. A presidenta da APOS, a deputada estadual, professora Bebel, diz que a saúde também é prioridade para a entidade, que sempre esteve na vanguarda da luta em defesa do IANSP. O ato público unificado em defesa do IANSP, pela garantia de qualidade e atendimento para todos, pela gestão democrática do Instituto, assim como pela não terceirização e privatização e pela retirada do PL 770. Como forma de fortalecer o movimento em defesa do IANSP, a presidenta da APOS lançou o abaixo-assinado em defesa do Instituto. Para você também assinar, é só acessar esse site aí que você está vendo, é só colocar cadastro.professorabebel.com.br barra abaixo-assinado IANSP e você já vai entrar nessa página aqui, onde você coloca ali os seus dados, né? E aqui quero assinar, assim você também vai fazer parte dessa luta em defesa do IANSP. E aí